P-P-P-P-feebola, sebola, 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 quebola, sebola. Sentando, sentando meu pau, tuuz. Asta xereca xereca no chão, as sta xereca xereca no chão. Mterra no raso, enterra no fundo. Te amo Coveir! Vou enterrar, vou enterrar, vou empurrar E aí, a gente tem que trazer ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Ai, 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 que que foi? Tá doendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Imagina se eu boto tu, tu desmaia ou fica gemendo? Tu desmaia ou fica gemendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Tu desmaia ou fica gemendo? Tu desmaia ou fica gemendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo E tá ardendo E aí, a gente tem que trazer ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Ai, 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 que que foi? Tá doendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento Imagina se eu boto tu, tu diz mais ou fica gemendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento Só coloquei a cabeça, ela falou que tá atento Que tá atento, que tá atento E ae, DJ Guida E ae, DJ Guida Z.O. Tá vagabundo mesmo, hein cachorro